Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos. Hoje é domingão, 8 horas da noite, 8h15 quase, e a gente vai fazer hambúrguer. O Marcelo desceu na padaria pra buscar pão e eu vou gravar pra vocês como que eu faço o meu hambúrguer aqui. Normalmente eu uso dois tipos de carne, uma mais gordurosa e uma outra nem tanto. Aqui eu tenho o miolo 200, eu tenho 600 gramas desse e tenho 630 gramas desse daqui. Essa daqui é a capa do filé. Então vou parar de falar aqui e vou começar a mostrar pra vocês e eu espero que vocês gostem. Aqui não é nenhum hambúrguer profissional, mas eu garanto que é um hambúrguer bem gostoso e super vale a pena fazer. Porque se a gente vai numa hamburgueria na rua, a gente gasta até os fundos da calça. E aqui a gente pode comprar carne e fazer hamburgada pra galera toda. Então vamos lá. Bom gente, eu vou começar. Em primeiro lugar, tô usando luva porque minha unha tá grande e aí fica melhor pra misturar, pra fazer o blend da carne. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, como eu mostrei pra vocês, ó, capa de filé. Vocês podem optar por a carne que vocês vão usar. Escolham sempre uma carne mais gordurosa, porque querendo ou não, a gordura é o que dá sabor, né? O miolo de acém é uma carne super saborosa. Eu gosto também. Então eu vou misturar aqui as duas. Aqui, na hora que eu misturo a carne, eu não coloco sal, não coloco tempero nenhum. Eu simplesmente misturo bem as duas. Eu acho que eu peguei um bol muito pequeno, né? Pera aí, gente, que eu vou pegar um bol maior. Ó, gente, peguei um bol maior, mas venho, porém maior. Então, aqui, ó, eu tenho as duas carnes e vou misturar bem. Então vamos lá, vamos misturar bem pra essa carne ficar, as duas ficarem bem envolvidas uma na outra. E aí, quando vocês forem fazer, vocês sempre optem, então, por uma carne mais gordurosa, porque a gordura é o que vai dar sabor. Se vocês quiserem, vocês podem pedir pro açougueiro moer bacon, moer calabresa, que nem como eu falei pra vocês, eu gosto de fazer com a costela. E aí fica um hambúrguer de costela. Gente, fica muito gostoso. Eu acho bobeira a picanha, por ser uma carne tão cara, você moer a picanha. Se tem tantas carnes saborosas pra você, e mais em conta, né, pra você mandar moer. E aí, aqui, então, a gente mistura bem e deixa essa carne aqui. Enquanto o Marcelo não chega do mercado, do mercado não, da padaria, cortando o tomate pra colocar aqui dentro, pra colocar no lanche. O alface já tá lavadinho. E eu já tenho uma maionese de alho pronta, que eu vou usar no meu lanche, no do Murilo e no do Marcelo. A Lorena, eu vou colocar... Pra Lorena, eu vou colocar a maionese normal mesmo, tradicional, de mercado, que a gente compra pronto. Porque essa tem um sabor mais fortinho de alho. E essa maionese que eu vou usar é aquele meu molhinho de alho, que eu faço aqui, que eu já fiz aqui no canal. Então, eu vou deixar o card aí em cima, pra vocês entrarem na receita, se vocês quiserem fazer. Ao invés do alho, dá pra vocês colocarem salsinha, cebolinha, e fazer o molhinho verde também, que normalmente a gente encontra nessas hamburguerias. Ó, e aí, aqui, ó, ele já vai dando uma liga. E por que que eu não tempero aqui essa carne? Porque aí, o prazo de validade dela é menor. E se eu quiser modelar os hambúrgueres e congelar, eu posso, se eu não temperar. E a gente tempera na hora de fritar. Coloca o salzinho, coloca a pimenta. Quem quiser colocar mais temperos na hora de fritar, pode colocar. Por isso que eu não gosto de temperar a carne antes. Então, aqui a carne já tá bem misturadinha uma com a outra. Vou cortar as coisas pra dar tempo do Marcelo chegar. Bom, gente, ó, cortei aqui algumas fatias de bacon, pra gente colocar também dentro do lanche. Então, já vou colocar ali na frigideira e vou deixar ele ficar bem tostadinho. Cortei, ó, numa espessura não muito grossa. Na verdade, bem fininho, tá, né, ó. Realmente, pra ele ficar bem tostadinho e na hora que a gente morder, sentir uma crocância dentro do lanche. Então, vou colocar ali na frigideira pra fritar. Ó, gente, então vou colocar aqui na frigideira os pedacinhos. Como tá bem fininho e na hora que frita ele diminui de tamanho, eu vou fazer aqui, é... O Marcelo, acho que vai comer dois, o pessoal come, viu, gente? Murem dois. Então, eu vou fazer mais ou menos uns seis lanches. Então, eu vou fritar todo mesmo. E sobrar também depois da gente ver onde que a gente coloca esse baconzinho. E vou deixar fritando ali enquanto isso. Agora chegou a hora de modelar os hambúrgueres. Então, a medida que eu pego, a quantidade que eu pego... Bota a mão aqui, ó. Fechei, peguei. Então, a gente vai fazer quantos hambúrgueres? Sete. Eu acho que é isso que você tinha falado, né? Já nem sei mais. Então, aqui, ó, mais uma bolota. Tá bem maior, lógico. Divisivamente. Mais uma bolota. Tenta fazer todos bem parecidos um com o outro. Aqui. Ó, mais um. Mais um aqui. E pra Lorena, eu vou fazer um pouquinho menor. Pronto. Sete. Sobrou esse pouquinho de carne aqui. Qualquer coisa, amanhã no almoço ele vira uma carninha moída pra gente comer. Então, aqui, ó, gente. Tem gente que fala que não precisa disso. Precisa sim. Isso daí vai fazer com que a carne fique suculenta. Então, a gente vai jogando de um lado pro outro, assim, ó, batendo na mão. E aí, também ajuda na hora de dar a liga. Olha como ela já deu a liga. Eita, não tá focando. Ó como ela já deu a liga aqui. Ficou bem juntinha a carne. E aqui ela tá bem separada. E querendo ou não, ó, ela já fez meio que o formato. Ficou uma bolinha gordinha. Agora a gente vem aqui. E a gente simplesmente, ó, aperta com as mãos. Não tem segredo. Se não quiser colocar ali pra não grudar. E aí você abre de acordo com o tamanho que você quer o seu hambúrguer. Então, aqui já temos um hambúrguer. Bora fazer a mesma coisa em todos os outros, ó. E aí 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 Bom, gente, ó, todos os hambúrgueres já estão aqui formadinhos. Agora eu vou temperar pimenta do reino, moidinha na hora. Igual a gente temperar um bife. Aqui, pimentinha e sal, não vou pôr nada além disso. E moidinha na hora, porque, né, tem o seu valor. Quando a gente moe na hora, ela libera todos os óleos essenciais da pimenta. O cheiro e o sabor fica bem nítido. Ó, então aqui já foi. Depois, quando eu colocar na frigideira, eu tempero o outro lado. Pronto. Frigideira bem quente agora. Aí, essas duas aqui que sobraram, eu vou guardar. Se alguém mais quiser, eu frito, se não, eu congelo. Aí, se ninguém for querer isso aqui, eu já pego aquele restinho que sobrou e modelo também e congelo tudo. Aí já tô na próxima vez. Agora aqui, ó, já vou virar. Dá pra vocês notarem que o branquinho da carne subiu, quer dizer que já tá bem cozidinho. Então agora a gente só vira aqui pra dar uma dourada desse lado e tá pronto. Agora eu vou colocar aqui em cima de cada hambúrguer queijo. Eu tô usando o queijo prato, tá, gente? Se estiver fazendo muito barulho, vocês me perdoem. É que eu tive que ligar aqui o exaustor. Aí pra ficar bonita na hora de montar, eu coloco um queijinho nessa direção e outro nessa. Agora pra derreter bem esse queijo, eu vou vir aqui, ó, com uma gotinha de água pra fazer vapor e tampo. Mesma coisa aqui. Desliga o fogo pra não perder o ponto porque a carne já tá frita. Agora a gente só quer derreter o queijo. Bom, gente, então vou montar o lanche. Ó, aqui tem alface. Aqui é o molhinho de alho que eu falei pra vocês. Aqui eu tenho tomate. Aqui eu tenho uma mostarda de jom. Não sei se todo mundo gosta, ela é bem forte. Pra quem gosta de coisa mais picante, é bem legal. Tem ketchup e molhinho 3 em 1 que o Murilo ama. Aí aqui tá o hambúrguer, aqui tá o meu bacon e temos o pão. Então vamos montar esse lanche. Esse pão tá imenso. Vai dar um lanchão. Então agora aqui eu vou passar o molhinho de alho. Uma quantidade generosa. Aí aqui agora em cima do molhinho de alho pro hambúrguer não ficar sambando, eu já coloco ela aqui, ó. E aí aqui depois, o tomate. Aqui em cima. E o alface. Essa alface que eu tô usando aqui, ela não é própria pra lanche, mas é o que eu tinha na geladeira. Isso daqui é alface mimosa. Ela tem... Ela parece uma... Uns raminhos que saem dela, tá vendo? Então ela não vai ficar tão certinha aqui dentro do lanche. Mas aí a gente desmonta elas e coloca aqui. E aí aqui em cima eu coloco uns tostadinhos de bacon pra dar crocância. Nessa parte de cima aqui eu coloco ketchup e aí o molhinho 3 em 1 ou a mostarda, a pessoa coloca conforme gosta, porque é mais particular, né? E aí vai ficar assim. Olha a carne como ficou bem grossa. E bem suculenta. Tá prontinho, gente. Bora jantar. Bom, gente, o meu pequeno, grande, gigante lanche ficou assim, bem recheado. Eu vou dar uma mordida aqui, mas não na frente de vocês, porque com certeza irem me babar toda. E eu espero que vocês tenham gostado do meu hambúrguer. Vocês viram como é facinho de fazer, como é rápido e bem mais barato do que ir numa hamburgueria e gastar rios de dinheiro. E aí os acompanhamentos de dentro do lanche você pode colocar o que você quiser. Você pode colocar bacon, pode fazer uma cíbula caramelizada. E é isso. O que vocês gostam de colocar dentro? Me conta aqui embaixo. Tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo grande pra vocês e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho